Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário diferente porque o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como decorar mesas de centro. Vamos lá? Bom, a primeira dica que você precisa saber a respeito de mesa de centro é qual o tamanho ideal para ter uma mesa de centro no seu ambiente. O ideal é que em volta, ao redor da mesa, você tenha 60cm de passagem, tanto entre o sofá e a mesa, quanto entre a estante ou se vai ter outro sofá, poltrona. Esse é o ideal, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse espaço, né? Então fica aí a dica de ter uma circulação tranquila, mas o ideal é ter 60cm. Sabendo disso, aí fica mais fácil para você definir o tamanho da sua mesa de centro. Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho do que você pode usar para decorar a sua mesa de centro. Eu, particularmente, gosto muito de usar livros na decoração. E eles podem ser também, eles podem ser usados também para decorar a mesa de centro. E aí você pode usar os mais diversos tipos, né? Desde livros de ilustração, como livros da sua preferência. Se você gosta de carro, usa o livro de carro. Se você gosta de moda, usa o livro de moda. E você pode, além dos livros, partir para as revistas também. Então tem algumas edições de revistas que são mais grossas, ou são capa dura, que são mais bonitas. Você pode incorporar ela na sua mesa de centro, que fica muito bacana. O bacana do livro é que ele seja mais dinâmico, assim. Então que ele tenha bastante ilustrações, ou leituras rápidas, para que as pessoas, as suas visitas, possam sentar no sofá e folhear ele. Então livros com ilustrações, livros de fotografia, ou com passagens mais rápidas, são as ideais para usar. E falando em folhear, uma coisa que é muito bacana também de ser usado na decoração da mesa de centro, são álbuns de fotografia. Gente, às vezes a gente gasta horrores mandando fazer um álbum de catamento, de formatura, ou o aniversário do filho, ou esses tipo fotolivros que estão super em alta agora. E eles acabam ficando guardados no armário, e ninguém lembra de ver, nem a gente mesmo vê com frequência, né? Na correria. E é super bacana você incorporar ele na decoração também. E é super gostoso quando você chega na casa de alguém e tem um álbum de fotografia na mesa, que você começa a folhear e começa a ver, às vezes até se reconhece em algumas fotos. É muito legal. Então fica a dica de também usar álbum de fotografia, não deixar ele guardado no armário. E por falar em foto, uma coisa que não é legal de usar na mesa de centro, são os porta-retratos. Por quê? Porque o porta-retrato geralmente ele é bonito só em uma das faces, né? Que é onde vai a fotografia. A parte de trás dele é feia. E como na mesa normalmente a gente tem essa circulação ao redor dela, é bacana que o objeto tenha todos os lados bonitos, né? E porta-retrato, a não ser que você tenha um modelo que seja bonito de todos os lados, eu não achei muito bacana usar. Use ele mais em estantes ou aparadores, ou até mesmo mesas laterais. Que aí não precisa ter as quatro faces do objeto bonito. Uma outra coisa que você pode usar também são velas aromatizadas e aromatizadores de ambientes. Que ficam super legais e dão um cheirinho já gostoso pra sala, né? Eu até já ensinei a fazer aromatizador aqui no canal, e vocês podem conferir e também fazer pra enfeitar sua mesa de centro. Uma coisa que é meio inusitada, mas que eu achei bacana, você pode usar bandejas com taças. Eu até coloquei nessa mesa aqui, ó. É super diferente, e eles criam meio que um barzinho no seu espaço. E também, às vezes, a gente tem tanta taça bonita que fica guardada no armário, né? Porque não incorporar elas na decoração. Uma outra coisa que fica super bacana, que dá um toque super bonito pra sala, é os arranjos de flores. Podem ser flores naturais, ou artificiais, ou os cactos suculentos que estão super em alta, arranjos mesmo, só orquídeas também que ficam muito bonitas. Um cuidado que a gente tem que ter é com relação à altura do arranjo. Principalmente, digamos que a sua mesa fica entre o sofá e o televisor. Então, a gente não pode usar um arranjo muito alto, porque ele vai atrapalhar a sua visão. Então, tendo esse cuidado, as flores estão liberadas. Inclusive, as artificiais. Antigamente, muita gente tinha preconceito, né? Porque a flor artificial era sinônimo de cafonice. Mas não, gente. Hoje em dia, elas estão super realistas. E às vezes a gente tem até que tocar nelas, né? Pra ter certeza que são de mentira. E é só escolher uma flor de qualidade, fazer um arranjo bem bonito e usar na sua mesa de cena. Por fim, uma última dica é usar caixas. Você pode usar caixas dos mais diversos tamanhos e formatos. Pode apoiar objetos em cima dela, inclusive. E além de deixar a sua casa bonita e ter várias opções aí no mercado, elas podem servir também pra guardar pequenos objetos. Às vezes, controle de TV, controle do ar. E aí, já ajuda a manter tudo organizadinho. E por fim, você pode usar os mais diversos objetos de decoração, a sua escolha. Que combinem com o seu estilo, que combinem com a sua casa. E só, realmente, tendo esse cuidado com relação à altura, pra não atrapalhar o seu campo de visão, se for na TV. Ou não atrapalhar, se for um sofá de frente pro outro, não atrapalhar a conversa das pessoas, né? Então, tendo esse cuidado com a altura e com ele ser bonito de todas as suas setas, tá liberado usar qualquer tipo de objeto que você goste. Bom, e com base em tudo isso que eu falei, eu montei três opções de mesas de centro. E vocês vão me dizer aqui no comentário qual foi a que vocês mais gostaram. Eu gostei mais dessa, por isso que ela tá aqui no fundo do cenário. Mas eu espero que vocês gostem de todas as opções. Eu usei objetos que eu tinha aqui em casa, que eu fui catando, fui pegando e fui montando. Então, assim, não precisa gastar muito. Você pode compor o que você tiver na sua casa. É só usar a criatividade. E eu espero que vocês gostem. Vamos conferir as mesas? Bom, essa é a primeira opção que vocês acabaram de ver no meu cenário. E eu utilizei alguns elementos que eu falei no vídeo, né? Que eu arranjo de flor, a bandeja com as taças. Também usei o álbum de fotografia. E uma coisa que eu não comentei no vídeo, mas que eu gosto muito de usar, é usar objetos iguais. Então, vocês podem perceber que eu tenho dois potinhos brancos. Eu tenho também dois vasinhos com cactos, duas torres Eiffel. Eu acho que isso traz mais harmonia à mesa, né? Você usar objetos duplos. E eu achei bem bonita essa opção. Já na segunda opção, apesar de repetir alguns objetos de decoração da primeira, vocês podem ver como ela muda completamente, apenas mudando algumas coisas e trabalhando com mais pontos de cor, né? Eu fiz uma mesa mais colorida, com verde, turquesa. Peguei nessas... Eu tentei ficar mais nessa palheta de cores, entre o verde, ou turquesa, ou azul. E eu achei que ficou uma mesa bem bacana, apesar de que faltou algumas coisas, né? Porque ela ficou meio vazia. Mas é que a nossa mesa de centro aqui de casa, ela é muito grande. Então, por isso que deu essa sensação de espaço, né? Mas fica a dica aí de uma composição bacana pra vocês copiarem também. Já a terceira opção, eu quis fazer uma opção mais descolada, assim, fugindo das outras duas que estão mais caretinhas, né? Então, eu usei mais livros descolados, eu usei também cactos, usei umas caixinhas diferentes, como essas da Coca-Cola, essa outra que é toda revestida com gibi. E eu achei que ficou uma opção bem bacana também. E eu acho que ficou uma... Eu acho que dá pra gente se inspirar, né? E fazer uma mesa mais jovem. Bom, gente, espero que tenham gostado das dicas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha. E me seguir também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima! E até a próxima!